Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal hoje gente vamos continuar fazendo as edições do Windows 7 no vídeo anterior nós fizemos as edições do Windows 7 Ultimate hoje vamos editar o Windows 7 Professional antes de a gente começar o vídeo eu vou explicar novamente para vocês devido espaço em servidor eu estou salvando as imagens para quem quiser fazer o download no terabox porque porque aqui eu tenho 1000 GB totalmente gratuito para mim poder utilizar correto então é só você se logar na conta quem não tem uma conta cria uma conta é gratuito você ganha 1000 GB gratuito se você não quiser fazer o login com seu e-mail você cria um outro e-mail e salva essa imagem não precisa baixar no seu computador é muito fácil de você poder baixar a imagem depois de instalado você baixa a imagem para o seu servidor e fica ali quando você quiser instalar o Windows você passa para o seu computador sem pesar ele tá gente pelo MediaFi e pelo Google Drive eu não tenho mais espaço então eu vou deixar para quem quiser fica gratuito aí para quem quiser baixar tá bom então vamos lá vamos continuar a edição no NT Lite eu acabei de carregar a imagem vocês podem ver que aqui a gente carregou a imagem que a gente trabalhou antes foi a Ultimate ficou pronta no vídeo anterior e vamos agora fazer a Professional dentro do NT Lite gente você tem várias ferramentas para você atualizar o seu Windows para você remover aplicativo para você fazer o que você quiser dentro do seu Windows porém eu vou deixar uma imagem pura para vocês a única coisa que eu vou fazer é separar as edições porque tem muita gente que não quer todas as edições que é só a edição específica porém eu vou fazer toda a edição dela aqui para vocês verem e depois vou deixar salvo somente a Professional e também o pacote com todas as edições para quem quiser tá bom aí você edita do jeito que você quiser e da sua forma então vamos lá aqui as ferramentas é muito fácil você pode carregar aqui só isso depois de carregar você tem algumas ferramentas aqui que você pode usar uma delas seria baixar atualizações eu já baixei já tá até agora você é salvo aqui as atualizações e você pode integrar ela na sua ISO muito simples de fazer integração dentro dela é você pode também baixar atualizações para o seu computador pode mudar papel de parede pode personalizar a sua ISO ou para uma empresa que você tá prestando serviço tá bom então vamos lá as atualizações a gente já colocou os drives vai depender do seu Windows aí como que funciona é não tá instalado os drives do meu computador que eu tô fazendo edição para vocês também não vou deixar esse drive porque não é necessário para quem sabe o Windows você precisa baixar os drives do seu computador então antes você vai entrar no fabricante vai baixar todos os drives para você poder fazer a instalação senão não vai funcionar seu computador tá bom depois aqui em componentes você tem algumas modificações que você pode fazer aqui parte de Windows defender é drivers ISO sistema tudo você pode fazer alteração por aqui mas como eu prometi para vocês eu vou deixar a imagem totalmente para você ver completa aqui só abrindo aqui só para vocês ver do lado direito aqui o que está em azul que tá ocupando de espaço dentro da ISO e o que está em verde aqui é o que vocês podem fazer a remoção porém na frente ele vai falar o que para que que serve cada componente que você quer remover então se você quer aprender remover é muito simples é só você ter paciência abrir um por um e olhar para que que serve se você achar necessário você retira certo serve para todos os outros componentes que estão abaixo aqui tarefas agendadas a gente não vai mexer em nada recursos aqui tem alguns recursos que você pode ativar ou desativar do seu Windows tá ele vem nativo você pode deixar ele como desativado então você escolhe o que você acha necessário aqui que você não quiser usar você desativa e configurações tem muita coisa aqui em configurações gente porém configurações você pode mexer em várias coisas desde remover o Windows defender você pode fazer a remoção dele ele já vem aqui como padrão então habilitado para usar no seu Windows eu vou deixar para como padrão porém tem vídeo no canal ensinando você remover você não precisa remover nada por aqui você consegue remover também tudo pelo sistema mas quem quiser pode remover daqui tudo que quiser certo então você vai em cada um aqui em menu privacidade e escolhe o que você quer fazer a remoção tá depois em serviços aqui a mesma mesma coisa o que tá iniciando em automático e o que está em manual você vai olhar um por um e ver se você vai deixar em manual ou em automático serviços extras a gente não vai mexer em nada mas é do mesmo forma e a ele dá o boot na inicialização do sistema ou você pode deixar manual aqui autônomo e depois da instalação a gente não vai mexer e vamos aplicar então aqui a gente não tá removendo nada da ISO gente ele tá só separando as edições tá é uma ISO completa porém eu quero separar as edições porque tem gente que quer só uma ISO menor somente da edição específica então o que que vocês vão fazer aqui você já fez toda a edição na sua ISO você vem aqui em salvar a imagem e compactar todas as edições depois aqui para baixo você pode vir aqui deixar como padrão editável ou alta compactação aqui ele vai reduzir bastante o tamanho da sua ISO porém você tem que ter um computador bem potente aí para poder editar tá eu vou deixar como padrão e vou colocar aqui criar ISO feito isso ele vai pedir para que vocês coloque uma um nome na sua no seu na sua ISO entendeu para você poder encontrar ela então vamos lá vamos colocar o nome nela vamos colocar aqui como Windows 7 Professionals eu vou colocar só para o robić em nome de forma padrão ó em虧 eu vou colocar só Pro aqui e você dá um ok feito isso gente vai demorar bastante tempo dependendo da sua máquina ele já vai começar criar a sua ISO a partir do momento que você clica nesse botão o verdinho aqui que é processar então o que que eu vou fazer o gravo vou gravar o vídeo para vocês vou colocar em processar aqui é porém o computador que eu tô gravando aqui é bem limitado eu vou deixar aqui salvo para poder fazer a separação vou testar a ISO dando tudo certinho eu vou deixar disponível para quem quiser fazer o download pelo Terabox tá bom então no final do vídeo vai estar essa ISO com a ISO que a gente mexeu aqui e mais a ISO completa com todas as edições para quem quiser fazer pessoalmente gente se ficou qualquer dúvida é só deixar nos comentários do próximo vídeo vai ser a versão Home Premium tá bom Deus abençoe vocês tenham uma ótima semana um abraço